É importante frisar para vocês que todo o parque nós fizemos questão de mostrar o mapa para que as pessoas possam situar no parque, já que o parque é mais de um milhão e oitocentos mil ventos por ano. É importante saber. E fizemos questão também de colocar relógio. A cada um quilômetro nós temos um relógio para mostrar quantas horas que é e qual que é o período que a pessoa gosta de caminhar. Geralmente todo mundo gosta de controlar o seu horário de caminhar ou de corrida.